Salve acelerados e sejam bem-vindos a Milton Keynes na Inglaterra, sede da Red Bull Racing, equipe tetracampeã mundial de Fórmula 1 com Sebastian Vettel. Mas não é para ver este touro voador aqui em ação que a gente veio para a Europa dessa vez. Bora subir no avião que eu vou explicando no caminho. Mas antes de falar de máquinas voadoras aqui na Côte d'Azur, deixa eu mostrar para vocês a nossa nave essa semana no sul da França, o Renault Twingo. Lembram dele? Aquele bolinha original que fez sucesso ali no Brasil nos anos 90? Este aqui é o de terceira geração. No Brasil o Twingo seria equivalente ao Renault Kwid. O SUV dos compactos, mas aqui na Europa o Twingo é só um compacto dos compactos mesmo. Agora se no Brasil tem gente cri cri que reclama do fato do Kwid ter somente três parafusos por roda e um único limpador de para-brisa, o que será que essa galera diria do motor do Twingo? Deixa eu mostrar para vocês. Olhem que simples é o processo de abertura. Eu tiro aqui essa tampinha, tiro essa tampinha, busco a chave no meu bolso, abro essa tranca, puxo essas duas travas e aí sim abre-se o capô. É uma peça solta de plástico aqui que me dá acesso somente a bateria e reservatórios de fluidos. O motor, como num fusca a moda antiga, está lá atrás. Bora ver então esse motor 0.9 turbo de 90 cavalos, abrindo a tampa toda de vidro. Tem gente que reclama que o Mobi é assim, puxo aqui o forro do porta-malas e temos aqui essa caixa selada de metal que demanda seis parafusos para ser exposta. Então não vai ser hoje que eu vou mostrar para vocês o motor do Twingo. Deem um Google Images aí que o dia está bonito em Mônaco e nós vamos dar uma aceleradinha nesse brinquedo. Por que diabos colocar o motor na traseira? Vocês devem estar se perguntando. Isso tem algumas vantagens decisivas no trânsito apertado das cidades europeias. Sem todo o aparato do motor ali na frente, você tem mais espaço para o que? Caixas de roda. E este Twingo esterça absurdamente, como o grampinho que eu farei aqui à esquerda demonstrará. CD, le passagem e agora vai. Allez. Sem crise nenhuma. Enquanto vocês desfrutam o visual de mar aí da Côte d'Azzi, eu desfruto do comportamento dinâmico do Twingo aqui nessa estradinha de serra. O motor lá atrás torna a distribuição de peso mais uniforme, o carro é bem vivo aqui na mão, evidentemente falando-se de um carro urbano. E o motorzinho 0.9, se não dá nada, não dá nada, por um motor que é menos do que mil, por ele ser turbo, ele tem 90 cavalinhos e 13 quilos de torque para empurrar um carro que não pesa nenhuma tonelada. Pesa 900 e poucos quilos o nosso Twingão aqui. Então, comparado a carros como o Quid ou mesmo o Mobi, dinamicamente esse Twingo aqui está bem à frente, batendo ali com a referência do mercado nessa faixa no Brasil, que é o UMP. Temos aqui os cotovelos do Raleigh de Monte Carlo. O pessoal dá uma abrida para poder contornar o Twingo. Olha como vai o volante aqui. Tinha mais um pouco ainda para ir, não fui, senão ia dar na parede de dentro. Cortesia do motor traseiro. Caso você esteja no mercado para um Rolls Royce, uma McLaren ou um Bentley, aqui em Monaco, aqui é o seu lugar. Reta dos boxes de Monte Carlo! Vai ser um pouco difícil manter algum ritmo digno aí de Ayrton Senna e de tantos outros que fizeram história aqui, até porque há, por exemplo, faixas de segurança em que pedestres atravessam. Mas a primeira curva direita, se você está familiarizado aqui com o traçado do Principado, é a famosa Sandevot, onde há uma capelinha da Santa Devota, por isso a curva se chama Sandevot. Uma coisa muito legal também é que boa parte do traçado permanece ao longo do ano, né? Você vê aqui à esquerda guardrails, agora aqui na Sandevot a zebra fica ali o ano todo. Se você perder a freada aqui na largada, no molhado, isso é comum de acontecer. Você vai passar reto para uma área de escape, onde há a igreja Sandevot, dá para ver ali. Agora a subida do cassino, que na Fórmula 1 é mão única. Aqui, como vocês estão vendo, é mão dupla, tem gente descendo. Voltando então ao nosso poçante aqui, o Twingo. O que chama muito a atenção nele em relação ao Kwid, né? A comparação óbvia com o irmão Renault, mas também ao Mobi, ao próprio Chery QQ, carros aí desse segmento de subcompartos que a gente testou no Brasil. O capricho de materiais, o capricho de execução no interior está muito acima. Vocês estão vendo aí esses plásticos, white piano, mas o plástico mais caro aqui no material mais brilhante. O puxador da porta aqui é de metal. A alavanca aqui do câmbio é de metal, tem uma textura diferente, né? É gelado quando você entra no carro, você sente materiais mais caros. A experiência a bordo, apesar do carro ser pequeno, não é de um carro barato. Tem alguns detalhes muito interessantes, bem bolados aqui, ó. Tem um porta-trecos, que na verdade é térmico. Você pode sair do carro levando aí a sua cerveja gelada para tomar nas areias da Côte d'Azur. E aqui uma outra coisa muito curiosa da Fórmula 1, que a gente não vai conseguir mostrar bem, mas nessa descida aqui, depois do cassino, sempre tem esse bump, né? Os pilotos têm que trazer de fora para dentro. Por que não conserta? Porque não é uma pista, né? É realmente uma outra rua que desemboca aqui. Se você deixar esse ângulo aqui muito reto, os carros vão bater embaixo, os carros mais baixos. E o que mais tem em Mônaco aqui é carro muito baixo, super carro muito baixo. Aliás, você se um dia chegar à Fórmula 1, nunca tente passar na Leves. Põe aí a edição, algumas imagens de tentativas mal sucedidas. Agora sim, à direita aqui, vamos entrar no famoso túnel. E aí, enquanto eu rasgo com os 90 cavalos do Twingo pelo famoso túnel de Mônaco, até dava para rasgar um pouquinho mais se o C6 aí da frente não estivesse tão devagarinho. Concluindo, então o pessoal se frustra muito pelo fato de carros como esse, tão bem executados, não serem vendidos no Brasil. Por que a Renault vende no Brasil o Kwid e não o Twingo? Bom, meus amigos, a conta é muito simples. Este Twingo 0.9 TCE que nós estamos guiando pelas ruas do Principado custa aqui na França 14 mil euros. Faça aí uma continha de padeiro, vezes quatro e pouco, 60 mil reais. Você pagaria 60 mil reais para um carro menor que um Onix, menor que um Gol, menor que um Sandero? Muito provavelmente não. E é por isso que no Brasil nós temos Kwid ao invés de Twingo. Tá explicado? Então com os iates da Bahia de Mônaco ao fundo, bora decolar de volta para o Red Bull Air Race. Por fora no S! Tchau, C6! Não ia poder acelerar em Mônaco sem dar pelo menos uma outra passagemzinha. Agora sim, sabadão de sol em Cannes, pertinho de Mônaco, e nós estamos aqui prontos para mais uma etapa do Air Race. A segunda da temporada 2018 e a primeira na história da Fórmula 1 dos ares aqui na França. Aliás, assim como a Fórmula 1, o Air Race já passou pelo Oriente Médio esse ano. A primeira etapa foi em Abu Dhabi e o veterano norte-americano Michael Gullian chocou o sistema. Não vencia desde 2009, ganhou lá, está liderando o campeonato. É mais ou menos aí mantendo o paralelo com a Fórmula 1, como se o Hulkenberg tivesse começado 2018 com tudo e estivesse liderando a pontuação. Estamos aqui com o líder do campeonato, Michael Gullian, o americano. So, Michael, it's to carry on on this Fórmula 1 parallel that we're doing to explain to our audience. It's very hard in Fórmula 1, for instance, unless there's a huge rules change to sort of shake up the order a bit. And you managed to do that this year in the Air Race, won the first race, are leading the championship. How does it work in the Air Race? Like, what are you searching to find that edge and get to the front? Well, for our team, it's been a slow and steady climb, right? So, first, we work on the airplane, then we work on the team, and then we work on my personal consistency on the racetrack. And for me, that's the thing that we saw culminate in a win in Abu Dhabi, is that all of those pieces work together. And just like in Fórmula 1, you need a good driver, you need a good car, you need good development, and you need a good team. And we have all of that on our team right now. Monaco, nearby, is very famous for Fórmula 1 racing, and it's very unique, the circuit. There's no other circuit like Monaco. This Cannes track, is it, like, what's unique about it? You know, to us, as I've been a Fórmula 1 fan since the early 90s, and I remember watching some of Senna's amazing runs at Monaco, so you can't help but feel that the proximity to that location, and the beautiful area that we're in with the boats, that this is not almost the Monaco of the Air Race. Now, in our race of Twingo in Monaco, the transit was very intense, it didn't get to accelerate practically anything. But what if we were able to sit on the boat above the whole confusion? A new car. That's where we're going to get the boat, that's more a souvenir. Here we have a flight from Air Race. Here we have a camera of the suffering, with which we'll be at the same time. Resumindo what's going to happen, we're going to do some of the main maneuvers and movements que os pilotos fazem percorrendo a pista, velocidades aí que vão beirar os 400 km por hora e forças G na casa de 6, 7 até 8, que é mantendo o nosso paralelo. Na Fórmula 1 você chega a 5 Gs e um pouquinho, então a gente vai sentir mais aceleração lateral do que o Rubito, por exemplo, na parabólica de Monza, no auge ali da Fórmula 1 na era dos V10. O tema é tão sério, você tem que se pesar antes para eles terem certeza de como exatamente você vai afetar a dinâmica do avião. 79. 79, ganhei um pouquinho de peso aqui, 7,9, o peso no Brasil é 7,8. Muito coração e muita cerveja. Então, isso é um paraquedas aqui. A ideia é não usar. Então, eu vou descer a canopi e eu vou te dizer a gente de pular, então, você tem que descer a canopi e o técnista vai te mostrar como se descer a canopi e descer a canopi quando você está dentro. Então, ele vai te dizer de pular, 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 pular três vezes. E depois, você descer a canopi e pular de aeroporto. E quando você está certo, você está descer a canopi e pular o red-handle. É tudo que você tem que lembrar. Red-handle e descer a canopi Ok. Ok, legal. O cinto é um pouquinho mais complicado que o da Sprint Race aqui. Tem uns oito fechos diferentes aqui. Ele vai me explicar como soltar caso dê algum problema. Isso aqui é o de volta e se precisar, está aqui. Agora é a hora da verdade Pra toda aquela Nutella que eu comi no café da manhã Vamos ver se ela fica no lugar O mundo está de cabeça para baixo, galera No osso Ok, agora olhe para a esquerda Estamos voando direto Ele está a 90 graus aqui subindo Ah, meu Deus E agora virou E agora estamos 90 graus descendo Todas as montanhas costas do mundo acabaram de perder a graça agora Ha, 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 ha Levant arrière de toit em 360 de reserva de bombes na rua É que nem astronauta, você fica sem peso Ha, 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 ha E agora muito peso, você vai alternando entre pesa 1 tonelada e zero Há um portão lá embaixo A gente vai passar com os forços Ha, 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 ha Com os forços na corrida Agora vem a parte da precisão Estamos a 200 nós, galera Isso é mais de 300 por hora Preciso, retinho Vou aproveitar de novo Vou ficar olhando aqui o marcador de velocidade 150, 160, 180 nós 190, 200 nós 220 nós Quase 229 Acho que eu falei demais Ele estava chacoalhando Só vou calar a boca Agora vai fazer a chicane Um pouco mais brusca aqui do que no sprint Pousando Por onde eu começo? Primeira coisa A adrenalina que isso aqui traz Está muito acima do que a gente experiencia com o carro de corrida, por exemplo Óbvio que com o carro de corrida você está ali buscando resultado, pressão e tudo mais Mas o que isso aqui faz com o seu corpo É algo muito, muito, muito intenso Então você chega ali a 6, 7 G 7 G arredondando o meu peso aí de 80 quilos Parece que você tem 560 quilos Depois inverte, parece que você tem zero Então é algo muito, muito, muito intenso E trazendo um pouco aí de bastidores Três dias atrás a gente estava acelerando o McLaren Senna Com o Bruno Senna em Silverstone No dia que o Acelerados fez 800 mil inscritos E agora, três dias depois, a gente está sentindo essa adrenalina aqui Mais do que tudo é um grande privilégio E é um privilégio que só pode acontecer Graças a vocês Que curtem, que comentam Que assistem os nossos vídeos Que divulgam, que compartilham Rumo a um milhão esse ano, galera Para a gente poder trazer cada vez mais experiências incríveis como essa E agora, bora tirar esse macacão E voltar para o aeroporto que tem uma corrida para a gente olhar ainda E com o belo cenário da Côte d'Azur ao fundo Quem levou a melhor no Air Race França Foi o australiano Matt Hall Que venceu e subiu para a vice-liderança do campeonato Nosso parça Mike Gullian foi o terceiro em Cannes E segue liderando a disputa pelo título A próxima etapa da corrida aérea acontece nesse final de semana Em Chiba, no Japão